Se você soubesse a quantidade de vezes que eu tomei um susto por causa disso aqui, eu abro a câmera e pá! Coisas de Gabriel, gente. Ele não superou ainda, tá? Oi, gente! Eu sou a Nath Fontoura e vim contar pra vocês as novidades do Tricolor. A provável escalação. Como é que tá a situação da nossa arena? Como que veio o Bragantino? A melhor aposta para esse duelo? Como que tá lá os jogadores? Como é que tá os treinos, hotel, recepção? Enfim, vou te contar tudo nesse vídeo porque é dia de Grêmio e é aqui no canal do Careca de Saber TV, viu? Bora lá! Bom, gente, vamos começar então esse vídeo mostrando aí a atualização da arena do Grêmio, tá? Ontem foi divulgada novas fotos e deixa a gente triste, né? Deixa a gente abalado, como tudo que a gente já viu ao longo desse mais de um mês, né? Que tá a situação. Mas, então, a gente teve a atualização ali do gramado da arena, que eles já começaram, né? O tratamento pra que assim que possível a gente volte, retorne, mas vai ser longa esse tratamento, né? Até porque o Grêmio nem sabe ainda, a arena, né? Nem sabe aí dos prejuízos, não conseguiram calcular e cada vez que mexe é mais e mais sujeira, como a gente tem imagens aí que encontraram até um peixe, gente. Então, tem muita coisa pra fazer, muita revisão, né? Por exemplo, assim, coisa básica. A zona mista ali onde a gente trabalha ficou abaixo d'água, dias. Não deve ter uma tomada que tá funcionando. Tem que fazer toda a revisão ali, sabe? Então, tem muitos detalhes ali pra resolver e tal. Então, vai demorar, gente. Vai demorar. É triste também. Mas, esperamos que tudo fique bem o mais breve possível. Pra gente retornar nossos jogos lá na nossa casinha, né? E bora! Vamos lá, vamos lá. Que nós temos muita coisa pra falar nesse vídeo aí. Saída, então, de Porto Alegre. Indo direto para Curitiba. Temos o quê? O nosso Grêmio treinando, né? Teve um treinamento muito legal, que eu vou colocar as imagens aqui pra vocês. Que foi de finalização. E eu acho engraçado, assim, que tá o clima, né? Um pouco descontraído e tal, né? Até porque a gente tá vindo aí de uma grande vitória, né? Então, não tinha como ser diferente. Mas as risadas do Reinaldo, gente. E que bom que estamos tendo finalização. Porque quando a gente acompanhava os treinos lá no CT, geralmente, né? Era cortado. A gente não conseguia ver muitas coisas. E agora o Grêmio tá disponibilizando essas imagens aí. E um chute forte, hein? Tomara que a gente tenha igual a laça, né? Tomara. E o Grêmio voltando pro hotel. Não podia ser diferente, né, gente? Tem muito gremista. Tem torcedores ali do Curitiba, ali, né? No meio. A recepção que o Grêmio tem cada vez que vai pro hotel. Gente. Palmas pra quem tá lá presente. E que bom que os jogadores estão dando atenção, né? Pra esses torcedores ali. E vocês viram, né? Quem apareceu ali? Jeromito. Jeromel, isso de volta aí. Já tá treinando. O Pavon também, né? Já está treinando ali com o Grêmio. E claro, né? O Jeromel, o Kânima, o Renato. Sempre ali muito cobiçado ali pela torcida. E eles estão atendendo todos os simpáticos, queridos. É o nosso Grêmio mesmo, né? E bora falar do jogo de hoje, né, gente? Bora lá que a gente tem muita coisa pra tratar aqui. Vamos falar então um pouquinho do Bragantino. O Bragantino que tá vindo aí de três jogos sem perder. E quer vencer fora de casa, tá? Tá virando quase uma missão pro Bragantino. Por que que é quase uma missão? Eu troquei uma ideia com um setorista lá do time polista. E ele me contou assim, ó. Que o Bragantino quando vai jogar fora de casa, parece que ele faz assim, acaba a energia, tá? Vai, né, faz um... Não sabe nem explicar direito o que que acontece, mas... Ah, lá tá dando gás e tal, e pum, morre. Sabe? É, parece assim que ele... As palavras dele foram que... Parece que o time, ele seleciona qual jogo vai dar prioridade, qual jogo vai gastar sua energia. Sabe? E... Gente, é, se quer ser campeão, tem que se empenhar com o que tem, né? Enfim, assim, esperamos que o Bragantino sempre faça. Mas o time aí do Caxinha tá oscilando muito, tá? E não vai vir com força total, porque o Eduardo Sacha e o Juninho Capixaba, acho que vocês conhecem, não estão lesionados, vão ficar fora dessa partida. Então tá, né? Altos e baixos aí e tal. E... Bom pra nós, né, gente? Bom pra nós. Por quê? Porque já é a tua chance, tá? De fazer uma apostinha lá no site da Betano, aposta no Grêmio, que, ó, sucesso, tá? O Betano aqui, né, parceiraça aqui do canal do Careca de Saber TV, tu entra aqui no link, na descrição aqui, tem o link do Careca, faz teu cadastro através do link, tá? E já vai tirar aí uma barbadinha pra apostar, tá? E até eu vou contar aqui pra vocês que na quarta-feira o Gabriel apostou vitória do Grêmio, né? Garantir minha janta, gente. Garantir minha janta. É maravilhoso. Se tu quer fazer uma graninha aí pro final de semana, vou te dar umas dicas, tá? Vou te dar umas dicas. Se deu certo, a dica é minha. Se não deu, eu vou dizer que a dica é de outra pessoa, tá? Mas fica só entre nós aqui, não espalha. Vamos lá, ó. Vou te explicar. Eu era bem leiga nessa coisa de aposta, tá? Eu tô aprendendo agora porque eu tô me empolgando demais. Valeu, Betano. Valeu. Ó, tá rendendo aqui em casa. Ó, vou te explicar. Se tu quer fazer uma aposta simples, tá? Uma aposta simples na vitória do Grêmio. Eles estão pagando 2,95. Então, se tu colocar a 10 pilinha ali na aposta, tu vai tirar quase 30. Já dá um banchinho, né? Já dá. Agora, se tu quer fazer uma coisa assim mais elaborada, né? E tal, quer tirar uma graninha a mais, né? Fazer aquela média com o zão. Coloca assim, ambos marcam. Aí, tu coloca isso durante todo o jogo, tá? Não é só o primeiro termo, na segunda, ó. Ambos marcam. Aí, tu coloca aí que vai ter mais de 10,5 escanteios. Um total de cartões de 5,5. Sacou? Aí, com isso, o site vai estar pagando... Deixa eu até conferir aqui. Vai estar pagando 6,20. Então, se tu colocar os 10 pilinhas nessa aposta específica, tu vai tirar aí 62 pila. Entendeu? Sacou? Pegou? Então, gente, ó. Faça o cadastro. Vai ali. Tu pode montar, tá? Vai personalizar e tal. Vai descobrindo ali que nem eu tô descobrindo. E vamos se divertir. Aí, vai ter uma graninha no final de semana. Que é sempre bom, né? Sempre bom. Então, vai lá no site da Betano e não perde essa, hein? Não perde. E não tem jeito, gente. E o Renato vai ter que mexer é muito na escalação do Grêmio, tá? Se tu gostou do time de quarta passada ali e queria ver de novo, Almelos, agora aqui no Brasileirão. Não vai dar, tá? Porque como o Grêmio tá com esse calendário super apertado, jogando a cada três dias, o desgaste, né? Bate na porta, gente. Deus o livre, uma lesão agora. Então, o Renato teve que fazer aí alternativas, né? Aí, ele vai mexer e vamos ter surpresa, aquela coisa toda. E vou te dar a escalação agora. Chega, né? Chega de enrolação. Bora lá. No gol, teremos então o Rafael Cabral. Nas laterais, teremos o Fábio e o garoto Zé Guilherme, né? Que deve ganhar mais uma oportunidade aí com o Renato, tá? Abrindo o meio de campo, então. Teremos o Vila Sante. O Vila, né? Que tava suspenso no jogo da Libertadores e agora vai desfalcar o Grêmio, porque vai estar com a seleção do Paraguai. E, não é, gente? Jogos importantíssimos aí, mas o Vila Sante tem que ir. Não tem jeito, então vai o Vila Sante, tá? Do lado dele, então, teremos Carbajo, de volta. Ganhou a Milutagens, vai ganhar de novo aí. Olha, peça-chave, né? Gostei da atuação dele. Tomara que se repita e só melhore, né? Do outro lado, então, Duqueiroz, tá? Aí, pela ponta direita, vem o Edenilson. E, na esquerda, teremos Gustavo Nunes, que tá voando, Gustavinho, né? E o comando de ataque, então, fica por conta de JP Galvão. E, bom, se a gente vai acertar essa escalação, se vai ali, né, cravar, tu vai saber em primeira mão aqui no canal do Careca de Saber TV. A partir das duas e meia da tarde, já estaremos ao vivo no nosso pré-jogo. Eu e Gabriel Felipozzi, Leonardo Miller, Júlio César Santos. Vamos trazer todas as novidades, todos os bastidores e a escalação, né, completinha, o que o Renato vai assinar aí embaixo, tá? Na sequência, também, já tem todo o jogo com a narração do nosso querido Júlio. Não dá pra perder, né? Canal de gremiço é pra gremiço, né, gente? Ó, coração. E, claro, né, o pós-jogo mais quente desse YouTube, tu já sabe onde é também, né? Careca de Saber TV, gente, com a coletiva do Renato, né? Vamos ver o que que vai falar o nosso técnico. Enfim, né, gente? Todas as informações, tu já tá careca de saber onde é, tá? Eu te espero a partir das duas e meia da tarde aqui no canal. Beijo, até mais! Tchau, tchau! Tchau.